Pisa e debate e coloca a prova. Então, eu acho, padre, que uma coisa que, já que o senhor entrou aí nos três, uma que houve muita disputa foi a questão toda da Imaculada Conceição, né? Sem dúvida nenhuma. É verdade. Que parece, inclusive, São Tomás era meio reticente com a relação à discussão. É o que consta, né? É o que consta, o senhor. E é forte para mais. São Tomás, meu Deus. Então, mas o que acontece? A Imaculada Conceição, ela nasceu, a tese, digamos assim, da Imaculada Conceição, muito antes do dogma, que foi prolongada somente no século XIX, muito antes do dogma, já existia a concepção, digamos, a ideia da Imaculada Conceição nos ambientes litúrgicos, ou seja, já se comemorava, por exemplo, na Espanha ou na Britânia, já se comemorava a Imaculada Conceição em algumas missas, inclusive. Entendi? E muito antes. Muito antes. E mais recente, digamos, mais recente ali, perto do Renascimento, Portugal, né? Colocou a Nossa Senhora como tinha. Sim. E aquela questão da universidade, algumas tinham que a pessoa acreditar no dogma para estudar, mas aí seria... Bom, aí seria um pouco diferente. Mas volta aqui, sim. Aí, digamos, chegando a um dos grandes debates na época de São Tomás era se, de fato, Nossa Senhora foi concebida sem pecado original. Isso depois foi... Nós estamos no século XIII. XIII. E o dogma foi programado no século XIX, né? XIX. Já vinha de longe, hein? Já vinha de longe. Seis anos, seis séculos. Então, e de fato, muitos dizem, bom, São Tomás de Aquino e tal, mas veja só, né? Logo ele não acreditava no Imaculado Conceição, onde já se viu? Bom, é necessário... Ele tinha suas razões, certamente. Então, aí diz aqui, exatamente. Tem que ter uma precisão aí que talvez não conheçamos, né? É bom analisar. Como se diz em latim, es modus in rebus. Existe um certo equilíbrio nas coisas. São Tomás, ele se pergunta, Nossa Senhora foi santificada no ventre materno de sua mãe? Claro, materno de sua mãe. Aí ele responde, sim, afirmativamente. Mas por que ele usa santificada e não concebida sem pecado original, né? Por quê? Porque naquela época, por uma ideia obsoleta acerca da concepção, que vinha desde Aristóteles, que a alma somente era infundida aproximadamente depois de 40 dias depois da concepção. Porque somente Deus que infunde a alma. Então, ali existia a união da parte masculina, que eu falei, menino, e depois Deus infundiria a alma só 40 dias depois. Só 40 dias depois? É, porque haveria, supostamente, a matéria predisposta para ter a alma. Então, existia uma diferença entre a concepção e a animação, a infusão da alma. Então, São Tomás, na ideia dele, era o seguinte. Deus não poderia preservar Nossa Senhora do pecado? Porque ali não há como ter pecado, porque não existe alma, simplesmente, nessa concepção antiga, né? Sim, claro. Depois, a igreja defendeu que já do primeiro instante da concepção, porque ali está contido todo o código genético, já está totalmente perfeito, e ali já é infundida. Mas, no caso de São Tomás, ele diz, justamente, foi santificada. Aí, o que acontece? Nossa Senhora sendo santificada. Alguns autores, a partir disso, começam a justificar também que São Tomás poderia apoiar o aborto. Porque se tem 40 dias aí, já que não tem alma, pode matar. Mas, ainda nessa concepção, seria um pecado, porque se interrompesse a vida nesses 40 dias, se interromperia o curso normal das coisas. Isso seria... Na ordem natural. Na ordem natural das coisas. Então, muitas vezes, instrumentalizam também São Tomás. Instrumentalizam, né? É. Olha só. Às vezes, por exemplo, instrumentalizam, porque um dos grandes feitos de São Tomás foi também ordenar muito da moral. E aí, entra a questão da escola, acho que ele ordenou tudo muito bem, né? Assim, o objetivo da Suma Teológica era um livro para iniciantes, se ele dizia. Para iniciantes. Mas, de modo muito ordenado, né? Então, ele colocava de modo ordenado para facilitar a inteligência. Então, na parte da moral lá, da segunda parça, né? Ele trata sobre o roubo famélico também. Sim, o roubo... Padre, nós chegamos ao final da nossa primeira parte. Paramos aqui. Essa parte do roubo aqui é interessante. Isso é muito interessante. E vamos, então, ao nosso intervalo. E voltamos daqui a pouquinho, tendo a alegria de termos aqui o Padre Filipe conosco. Até daqui a instante. Salve Maria. Salve Maria. Salve Maria.